Tem dois, tem dois, tem dois Tem dois Já acabou, já morreu Pode pegar a lema aqui a lente, já Eu acho que é só um kit E E tudo Nossa Eu nunca Tenho com vinte e seis peças de Engrenagem O cara também tem uma bazooka também Tem uma bala só É isso Ainda tem bala ou help? Não, eu deixei a minha lá e peguei um arco Esperando pegar o vagalume e o fogo para apontar onde Deu tempo Tem mais Tem mais Tem mais Alguém tem engrenagem Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Não, eu que deixei, eu tô com vinte poucas, eu deixei por causa disso. Tá com alguma arma, hein? Ó, ligaram na cama. Beleza, vem pra próxima casa aí. Bora. Pô, tu tá sem vidro ou não? Tá doido? Ó, tem gente. Tem mão de bala aqui. Tem que pegar, tem que pegar o outro. Deixa eu pegar o teste que deu mal aqui. Pra fazer. Pé direto. Pessoal. O que é? Tudo uma rapazinha. Eu também. Eu não hei Estou na mente passando Jack Se eu desço, deixa eu dar O que que eu estou com três aqui? Não dá para errar mais Agora Agora que eu tenho, eu tenho que mandar É que eu ia fazer a mesma coisa Não pode pegar Eu vou pegar o rol do cara aqui Eu quero pegar o mundo aqui Você tiver? gasolina gente tá tirando em mim é pra cima ai tá vindo aqui tá vindo aqui tem mais dois mais dois mais dois mais dois peguei dois peguei mais um batei um tá aqui embaixo do meu corpo subiu tá em tá aqui tá aqui tá aqui por hoje vai ser isso ah não deixa eu ir lá deixa eu ir lá vamos lá e 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